Nós mulheres somos metade dos eleitores em Minas Gerais, mas apenas 13% das deputadas estaduais e 15% das deputadas federais. Estamos na política para melhorar a vida das mulheres. Quando isso acontece, toda a sociedade ganha. Precisamos ter voz. Minas Gerais precisa de você. Eu sou Rochelle, presidente do Mulheres Progressistas e quero te convidar a vir junto com a gente. Obrigado.